Fala, fala galerinha! É isso, pessoal! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente trouxe pra vocês a Relationship Book Tag. Quem marcou a gente pela primeira vez nessa tag foi a Aninha, do Instante da Pessone, que inclusive foi quem criou a tag. E além dela, um pouquinho depois, o canal 3Dovs também marcou a gente. Então a gente tá o quê? Duplamente devendo a tag às pessoas. É assim que funciona a vida. E como é que funciona? A gente tem tipos de casais e esses casais têm algumas características que a Aninha resolveu relacionar com os livros. Casal Chiclete, um livro com romance pegajoso. O meu livro com romance pegajoso, na verdade eu li faz muito tempo e não lembro, mas quando eu li eu gostei, mas as pessoas dizem que é muito peguento, só que eu não percebi na época. É água pra elefantes. O meu, eu não tenho costume, com essa tag eu percebi que eu não tenho costume de ler romances românticos, digamos assim, mas o que veio aqui na minha cabeça foi métrica, porque ele criou uma coisa bem... que o romance é muito o foco e eles são bem... Casal que se relaciona à distância. Um livro que você preferiu ler digital. O Retrato de Dorian Gray é o livro que eu preferi ler na forma digital, porque a edição que eu tenho é uma edição de bolso fininho, com as letras muito espremidas que me incluíam na vista, então eu preferi ler no digital mesmo. Foi muito mais jogo. A gente teve o mesmo pensamento, porque pelo mesmo motivo eu coloquei Arrugue e Preconceito, porque pocket, gente, não merece. Não dá, não. Vamos parar. Casal vai e vem. Um livro que você abandona em volta e abandona em volta. Eu não consegui pensar, não, nessa bicha. Não, consegui, não. No meu caso, eu vou citar mais uma vez Lugares Escuros, porque não tem condições, eu ainda não acabei desse livro. Desde abril, minha gente. Ai, meu Deus. Vamos comprar um bolo que vai ter aniversário. Toda vida eu tento, mas não tá rolando. Casal Chiumento. Um livro que tem um triângulo amoroso. O Destino do Tigre. Na verdade, é porque é uma série, só que o triângulo em si só começa no segundo livro. Segundo livro da maldição do tigre. No meu caso, eu vou colocar as dadas alças, porque foram, assim, dos mais atuais, que eu lembro que tem um triângulo amoroso ali. Que nem é tão difícil, né? Mas... Casal Caseiro. Um livro que te fez abandonar os amigos para ler. Esse livro, pra mim, foi Não Queira Saber, de Lisa Jackson. No começo, eu confesso que tava um pouquinho lenta, tava procurando me entender com a história ali, criar uma relação. Mas depois que eu peguei, minha gente, eu não parei de ler até que eu tivesse terminado. Que livro bom. Pra essa questão, eu coloquei o primeiro livro que me fez fazer isso, que foi o Casador de Pipas. Eu pensei, caramba, eu tô deixando de sair pra ler. Mas foi o que aconteceu. E é a melhor coisa. Casal Redes Sociais. Um livro que você indica todo mundo pra ler. O Sentido de Um Fim, de Julian Barnes. Na verdade, eu acho que eu não indiquei pra todo mundo. Eu indiquei pra Carolina. É muito bom. É, muito bom. Eu não sei porque eu indiquei pra todo mundo. Talvez porque ele não seja o tipo de leitura que todo mundo iria gostar, né? Mas é um livro que é muito bom. Que tipo, ah, indiquei pra todo mundo. Lê aí. No meu caso, eu coloquei no escuro porque é um thriller. É um dos melhores thrillers que eu já li na minha vida. De verdade. Você fica louco. Louco, louco, louco. Que ele é louco? E a leitura é super rápida porque você fica naquela tensão com uma olhazinha, ó. Casal Divertido. Um livro divertido. Ah, pronto. É o seu. O livro divertido é fake. Na verdade, ele não é divertido por ser engraçado e tudo mais. Mas a história, sabe, divertido no sentido de você ficar de boa com a história, sabe? Você vai lendo e a história vai passando e você vai devorando o livro, enfim. No meu caso, eu coloquei Perdo Lê na Ralf porque é divertido. Minha gente. É divertido você gargalhar, minha gente. Porque é muito engraçado. E é muito rápido. E é muito engraçado. Isso é o livro divertido. Casal Baladeiro. Um livro com ritmo acelerado ou com muita ação. O meu livro com muita ação é léxico. Desde que eu peguei o livro pra ler, eu percebi logo nas primeiras páginas que ia ser um livro com muita ação. E assim o foi. É ação o tempo todinho. Eu tentei fugir, mas não deu. E vou citar aqui o sorriso aí, né? Porque eu sei que a gente tá meio repetitivo com esse livro. Talvez. Mas é porque é bom, minha gente. Porque é bom. A pessoa tem que divulgar, entendeu? Não tem que mostrar. E é muito, muita ação. E você fica... Cada capítulo é um tiro. É isso que acontece. Casal Melhores Amigos. Um livro com romance leve e gostoso. O meu livro com romance leve e gostoso é O Gigante Enterrado, minha gente. Exo e Beatriz são os personagens mais românticos e sensíveis que vocês vão ver na história da literatura mundial. Está blindado, viu? É, está blindado. Foi a literatura mundial. Na história da literatura. Eu soltei aqui, mas... Eu falei imposto do momento. Calma, gente. Não tem pareia pra química desse casal, pra relação que eles têm. Não tem, não. Eu vou falar do caderninho de desafios de Dash e Lily. Que, gente, é muito fofinho. É muito fofinho. Tem aquela coisa melosa demais. É uma coisa, tipo assim, realista. Mas eles são fofos, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Segue a gente em todas as redes sociais. Olha aqui no box de descrição. Sabe que tem links pra você comprar esses livros. E se dá bem na vida. E a gente se dá bem também. E a classe se é subindo! Fica ligado que a gente tá em venda. Tem uns vídeos aí pela frente ainda. E é isso aí. Valeu. Valeu. E eu tenho que gravar a minha parte do artigo, quinta-feira, pra mostrar na segunda que eu não comecei a ler os textos pra fazer o artigo. Dei! Tá aprendendo comigo, ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.